Oi gente, hoje eu vim aqui fazer o tão esperado sorteio, né, pra ganhar aqui o Demi É... eu vou sortear aqui agora, então eu também não sei, não faço ideia de quem ganhou É... boa sorte a todos vocês E ontem eu tava só esperando chegar a 300 inscritos pra eu poder gravar o sorteio E... muito obrigada, chegou ontem de noite Então, um beijo pra todos vocês, obrigada Vocês estão me ajudando a crescer com o canal, estão comentando Estão dando ajuda aqui, né, estão dando dicas, estão se inscrevendo Enfim, tô muito feliz por vocês E eu tô tão feliz que eu até acho que eu vou passar no Enem com essa felicidade, entendeu? Vocês me aguardam, se eu passar no Enem eu vou sortear um monte de coisa Enfim É... se eu não passar, eu vou ficar deprimida mesmo Mentira, gente, a vida é essa daí Enfim É... então deixem aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu gravasse Fazer qualquer tipo de vídeo, porque às vezes eu fico com essa ideia Então podem dar sugestões que vocês quiserem que eu grave Eu vou pegar aquelas ideias bem legais e vou botar em prática Pra gente poder, né, se ajudar Vocês pedem aqui o vídeo, eu gravo, eu ajudo vocês também E é por isso aí mesmo Enfim, gente, aqui, ó Vou sortear agora quem foi o grande vencedor pra ganhar o Denny Enfim Deixa eu pegar o papel aqui Deixa eu ver quem foi o grande vencedor deste sorteio Gente, quem ganhou foi o canal Menina de Marte Eu não sei o nome, né, da menina desse canal Porque ela só deixou mesmo o comentário Mas, né, o seu canal é Menina de Marte Parabéns Aqui Menina de Marte Parabéns É... entre em contato aqui nesse vídeo, né Deixa aqui embaixo seu e-mail Que até hoje mesmo eu vou retornar, né, o seu contato Pra gente poder combinar tudo certinho E parabéns mais uma vez Esse DM aqui é seu, né Seu prêmio do sorteio Obrigada por você estar participando Por você ter se inscrevido no canal É se inscrito ou se inscrevido? Acho que é se inscrito, né Ah, gente, não sei não, desculpa É... por você ter se inscrito no meu canal, né Ter se inscrevido, se inscrito no canal É... obrigada por você estar ajudando aqui também A crescer mais, né Me... motivando a continuar E é isso, parabéns Menina de Marte Vem pra Terra, tá? Que piada ridícula, mas enfim Vem pra Terra que seu prêmio tá aqui Enfim, um beijo Não esqueçam, gente Deixem aqui embaixo nos comentários Várias sugestões de vídeo Porque quanto mais vocês me ajudarem Quanto mais o canal crescer Eu vou fazer mais sorteio Então não precisa nem ficar triste você que não ganhou Porque vai ter mais sorteio Vai ter mais coisa Eu queria até mesmo fazer primeiro, segundo e terceiro lugar Só que não tem outro prêmio pra dar pra vocês Então, pra próxima Eu vou me programar melhor E aí eu vou fazer Primeiro, segundo e terceiro lugar Então, gente, é isso Obrigada... é... obrigada... obrigada, né Todos vocês mais uma vez E é isso Um beijo no coração de todos vocês E menina de Marte, parabéns de novo Bota seu e-mail aqui embaixo na descrição No comentário Que eu vou entrar em contato com você Assim que eu ver o seu comentário aqui Beijos Essa aqui é minha pose de final hoje Tchau 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 Obrigado.